Olá! A historinha de hoje é o pote mágico de Miguel, dos irmãos Green. Era uma vez uma menina muito pobre que morava com a sua mãe. Um dia, a mãe da menina saiu para pedir farinha na cidade. A menina ficou sozinha em casa. Logo, ouviu alguém bater a porta. A menina foi atender e eram três bruxas da floresta. Pobre menina, parece doente. Trouxemos um presente. Um pote mágico. Veja, é só pedir. Cozinha um pouco de mingau. De repente, apareceu um pouco de mingau e a menina comeu tudo, matando a sua fome. As mulheres foram embora, deixando o pote. A mãe da menina chegou triste, pois ninguém tinha farinha para dar a ela. Mas a menina contou sobre o pote mágico de mingau. A mãe da menina pensou que ela tinha inventado uma brincadeira com o pote mágico. Por isso, guardaram o pote e foram dormir. No outro dia, a menina ainda estava dormindo, quando a mãe resolveu perguntar para toda a vizinhança de quem era o pote. Como ninguém quis o pote de ferro preto, a mãe voltou para casa sem esperança de conseguir farinha naquele dia. Mas resolveu testar o que a menina tinha dito no dia anterior e disse ao pote, faça mingau. O pote fez tanto mingau que chegou a transbordar da beirada e não parou mais. A mãe da menina não sabia como fazer o pote mágico parar de fazer mingau e tentava colocar as sobras em todas as panelas que tinha. Logo, o mingau inundou toda a cozinha, mas o pote continuou a fazer mingau até sair pela janela da casa. Invadiu o jardim e chegou até as casas da vizinhança. A mãe, desesperada, não sabia o que fazer para parar o pote mágico. Rapidamente, o bairro todo ficou cheio de mingau e a mãe da menina pensava que ia se afogar. Logo, a cidade estava inteira cheia de mingau. A menina acordou, foi à cozinha e pediu pare de fazer mingau, pote mágico. O pote mágico parou de fazer mingau quentinho e gostoso, mas a cidade toda ainda matava a fome daquela manhã.